E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos no canal. Nós estamos aqui na cidade de Londres. Eu quero mostrar para vocês a Victoria Station, a Estação Victoria, que é muito bonita, bem equipada. A gente vai mostrar tudo para vocês aí, o interior e o exterior dessa estação, que faz conexão com vários lugares. É bem bonito aqui, viu? Legenda Adriana Zanotto Olha, se você, de repente, precisar trocar dinheiro, tem essa casa de câmbio aqui também, tá? Tem bastante lojinhas por aqui. Essas são as estações que você pega o trem, né? O comboio. A gente leva para vários lugares, vários destinos. E também tem estação de metro aqui, de metrô, que você pode utilizar também. Se, de repente, você precisar de underground, é bem aqui atrás mesmo. O tom, né, menino? O tom, né, menino? O tom, né, menino? Amor! Legenda Adriana Zanotto